Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Ótimos e ótimas! Disso eu tenho certeza. Vídeo de hoje, eu enchi o meu carrinho com esses fundos imobiliários. Quer saber quais são? Eu vou falar aqui durante o vídeo por que eu, Carol, investi, enchi o carrinho com esses fundos imobiliários. Agora, antes de mais nada, meu amor, já dá o seu like. Por quê? A gente vem e é um esforço danado. Não vou mentir, a gente fica aqui horas, pega um site, pega outro, pega outro, são mais de 6 horas de roteiro. Só esse roteiro a gente demora aqui 5 horas pra fazer. Então, vai lá e dá o seu like. Faz isso por mim, é uma maneira de você me ajudar muito, você não sabe nem como, porque o vídeo vai, né, o YouTube entende que o vídeo é bacana e vai passar o nosso canal, os nossos vídeos aqui pra galera aprender. Agora sim, seguinte, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho. Agora, quais serão esses fundos imobiliários que eu peguei e enchi o meu carrinho? Vou falar aqui, diversifica a carteira. Não é só diversificar em ativos, ações, enfim, fundo imobiliário, renda fixa, porque cada investidor tem o seu perfil e sua estratégia. É isso que você tem que entender, qual é a sua estratégia. Mas também não invista só num fundo imobiliário, diversifique os fundos, tá gente? Existe fundo de papel, existe fundo de tijolo, existe fundos, enfim, se vocês quiserem um vídeo completo, né, Catochi? Completácio. Completácio. Carol, eu quero um vídeo que fale sobre tipos de fundos imobiliários. Coloca aqui, eu quero. Pra o seu pedido é uma ordem. A gente vai trazer um vídeo completácio pra você. Setores de fundos imobiliários, como avaliar um fundo imobiliário. E por que que tá crescendo? Um levantamento da B3, Catochi, trouxe aí que nos últimos três anos aumentou, subiu 660% o número de investidores em fundos imobiliários. E é muito bom, sabe por quê, Catochi? Você ganha uma renda por mês, você ganha aluguel isento de imposto de renda. Você tem um cara, ou cara, que é o cara que fica ali no fundo administrando. Parece tranquilo, mas não é. E ele cuida do fundo pra você. Então, você ainda ganha o seu aluguel isento de imposto de renda. Então, muita gente que quer viver de renda, vai lá e investe nos fundos imobiliários pra ter um aluguel mensal. Agora, vai estudar bons fundos. A gente traz aqui, meu amor, não é recomendação de compra, ok? Agora, muita gente me pergunta, atenção aqui. Por que, Carol, investir em fundo imobiliário e não em imóveis físicos? Vamos falar aqui do sentido finanças, ok? Do sentido o que compensa do lado financeiro e investimento. Veja bem, se você tem um imóvel físico, você tem que se preocupar com o inquilino. O inquilino pode ser um caloteiro, pode destruir seu apartamento. Já aconteceu isso comigo, tá, Catochi? No imóvel lá em Perdizes. O inquilino sai, o inquilino é caloteiro, o inquilino não paga aluguel, é uma dor de cabeça, isso daí. Você tem que se quebrar alguma coisa no imóvel, você tem que deixar o imóvel legal, o imóvel pronto, que a pessoa que vai morar, ela vai olhar isso. E uma média, hoje a gente fala em uma média, tá, que você ganha aí do seu patrimônio, é de 0,3% alugando o seu imóvel. E com os fundos imobiliários, você pode ganhar 0,8%, até 1%. Então, no termo investimento, ok, pessoal? Os fundos imobiliários valem mais. Agora, Carol, eu achei imóvel uma oportunidade, você comprar, você vender, ok. Só que a maioria, infelizmente, dos brasileiros não sabem. E aí o que acontece? A pessoa vai lá, compra um apartamento, em 30 anos, né, Catochinho? Ou mais. Ou mais, e é do banco, não é seu, ok? Você comprar um apartamento em 30 anos, o cara, ó, eu paguei 3 anos. Só que você não pagou o resto, então é do banco. Se você não pagar, o que acontece? Pega a sua chave, infelizmente, e faz isso. Então, investindo em fundo imobiliário, você não passa por isso. Você pode investir em vários imóveis e um gestor vai estar ali cuidando pra você. Então, no termo de investimento, e tem fundo imobiliário aí, Catochinho, com a cota a partir de 15 reais, 10 reais, então não é mais desculpa, você pode investir com pouco, começar com pouco. Agora, quer saber como montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários? Carol, eu quero entender melhor. Eu vou deixar aqui um vídeo pra você, tá bom, meu amor? Como montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários? Você corre aqui e vai assistir. Carol, agora todo mundo quer saber. Carol, quais são os fundos que você encheu o carrinho que pra você tá descontado? Na minha visão, são os fundos de tijolos, tá, pessoal? Fundos de tijolos sofreram muito, mas o que é fundo de tijolos? Um fundo que tem imóveis propriamente físicos. Sofreu com a pandemia, sofreu, né, com pessoas que tiveram que infelizmente desalugar, por exemplo, shoppings nas lojas, tiveram que abaixar o aluguel, enfim, mas as coisas estão voltando. O que é que a gente tem em fundo de tijolos? Lages corporativas, galpões logísticos, shoppings. Tem fundos que investem, por exemplo, são híbridos, investem em um imóvel de um setor, mas também investem em outro setor. Então a gente tem uma diversificação dentro dos fundos de tijolos e eu vou contar pra vocês aqui o que eu fiz. Fundos de papéis. Tem muita gente me perguntando, Carol, você tá investindo em fundo de papel? Pessoal, nesse momento eu tô vendo os de tijolos, pra mim estão muito descontados. Por quê? Fundo de papel, que, né, tem CRIs aí, são de papéis, né, de dívidas imobiliárias, que tem por sua vez CRIs, enfim. Muitos deles estão pagando ótimos dividendos. Cuidado aqui, porque às vezes ele tá pagando ótimos dividendos agora. Mas tem que olhar o histórico. E na minha visão, alguns já estão, já passaram aí do preço justo e já estão mais caros. Agora, os de tijolos eu vejo muitas oportunidades, sim. E mais uma coisa, cuidado com esse gira-gira de carteira. Ah, eu vou pra renda fixa, eu vou vender todos os meus fundos imobiliários. Um amigo meu fez isso. Você vai vender na baixa? Você comprou fundo imobiliário. Por que que você comprou? Aí vai num desespero? Infelizmente, às vezes os iniciantes vendem aquilo ali com uma promoção pra quem tá comprando. Pessoal, não faz esse gira-gira de carteira. Investimento tem que pensar em longo prazo. Tá bom? As coisas estão melhorando, vão melhorar, vão voltar. A gente tem um otimismo. Então, calma, respira antes de fazer qualquer coisa. Agora sim, vamos aos fundos imobiliários que eu enchi o carrinho. Daí, não é recomendação de compra. Lembrando, o primeiro deles é o HGLG11. HGLG11 que tá aí no setor de galpões logísticos. Gente, galpões. Várias empresas, né, Caltoche, precisam de galpão. Caltoche. 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 Não é verdade, Caltochinho? Verdade. Essas empresas aí são interessantes. O varejo precisa de galpão. Por exemplo, se tiver melhor localizado, melhor ainda. Então, esse fundo focado em galpões logísticos. Agora, vamos falar um pouquinho de dados importantes. Olha lá, liquidez. Vamos mostrar aqui, olha lá. Liquidez, que é importante, ele é bem negociado na Bolsa, né? A gente sempre fala sobre isso. Olha lá, 29.445 negociações diárias. Boa negociação. O PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, meu amor, o que é isso? O preço da cota perante o valor patrimonial. Está em 1,10. Quando está em 1, a gente fala que está bom, abaixo é barato, mas para um fundo de tijolo como esse, que para mim é um ótimo fundo 1,10, é saudável de se comprar. Eu acho o HGLG11 muito bom. Acho sim que ele está num bom momento. Agora, vamos falar dos dividendos, que é o importante que você quer saber. Cara, o que é dividendo? Meu amor, não tem problema se você não sabe. Dividendo é uma parte que o fundo tem ali, ele tem lucro, e uma parte ele vai lá e paga os cotistas. Agora, olha lá, põe aí esse gráfico, Catochi, o que a gente vê? Ele paga dividendos recorrentes, nos últimos 12 meses ele pagou um dividendo de 9,76%. Isso sem contar também que os fundos de tijolo se valorizam aí de acordo com a inflação. Então, as cotas são valorizadas também, acompanhando a inflação. Agora, vamos falar um pouquinho como é que está distribuído os imóveis desse fundo. Coloca aí para mim, dá uma olhadinha. Ele tem 17 ativos, ou seja, bastante ativo, bem diversificado em 5 estados, ali em São Paulo, a maioria deles em São Paulo. Então, volta para mim, bem diversificado, tem bastante ativo, tem mais inquilino, está em capitais, ou seja, para mim é um fundo muito bom. Bom, agora, mais do que a minha visão, é importante que você... Ah, Carol, não tenho tempo de estudar. Tudo bem, mas faz a lição de casa. Eu vou deixar um relatório gratuito, é na faixa, meu amor. Na faixa da Nord Research, que é uma casa de análise que eu gosto, eu leio. Descomplicados relatórios, simples de você ali entender. Está aqui, vamos deixar aqui, Catochinho? Está aí embaixo. Quais são os top 3 fundos imobiliários para você investir agora? Você quer saber esses top 3 fundos imobiliários? Mas é para pegar e investir agora. O analista da Nord Research de fundos imobiliários, muito experiente, explica de forma descomplicada. Eu vejo um monte de mentoria aqui, de monitoria dele. Está aqui, tem o link. Vai fazer a sua lição de casa. Carol, mas eu não tenho tempo. Você tem tempo de ler um relatório completo, meu amor, e gratuito para você investir melhor. Agora, eu também investi num segundo fundo imobiliário, que é ele, é o KNR11. O famoso quineia, né? Muita gente começa os investimentos por ele, iniciantes, e ele que é híbrido. É um fundo do tipo híbrido. Ou seja, é um fundo de tijolo, é híbrido. Ele tem ali não só shoppings, enfim, não só galpões, mas ele tem setores. Ele investe em setores diferentes, porém, em tijolos. O seu foco são lajes corporativas. Agora sim, vamos ver como é que está distribuído. Desculpa, pessoal. Opa, explosão aqui. Coloca aí na tela, por favor. Olha só, o que a gente vê? Ele tem 20 ativos, está em bons estados. Olha lá, a maior parte em São Paulo. Tem ali Rio de Janeiro, Minas Gerais. E, gente, olha esse gráfico. Bota pra mim, por favor. Basicamente, todos os imóveis estão alugados em 100%. Olha lá a vacância, né? Tá aí. Tá com uma ocupação física boa, uma vacância muito baixa. Então, tá bem ocupado esse fundo. E volta pra mim. Indicadores. Veja os indicadores fundamentalistas. Perdeu o fundamento? Porque o fundo imobiliário ficou mais barato? Porque caiu, porque tá desvalorizado? Perdeu o fundamento? Essa é a questão que você tem que avaliar. Põe na tela, por favor. Olha lá o que a gente vê. A gente vê que a liquidez diária dele é R$14.025, boa liquidez. Pagou um último rendimento aí de R$0,84. O dividend yield de 0,64%. Tem um belíssimo patrimônio líquido de R$3,8 bi. E está com o PVP abaixo de 1 em, volta pra cá, R$0,84. Fundo muito bom. O P sobre VP abaixo de 1 em R$0,84. Ou seja, quem quer comprar, tá pagando, comprando com desconto. Porque tá abaixo de 1. Certo, meu amor? Então, abaixo de 1, o fundo tá barato perante o valor patrimonial. Agora, cuidado. Cara, eu vou comprar só porque o PVP tá barato. Não. Não, porque às vezes o fundo não é bom. Às vezes o fundo não tem os fundamentos que você procura. Então, você tem que avaliar fundo como um todo. Certo? Por isso que eu falei dos relatórios aqui atrás. Pra você ler, pra você saber, pra você começar a entender. Agora, vamos falar de quem? Dos dividendos. São recorrentes? Importante. Coloca pra mim o que a gente vê nesse gráfico. Olha lá, né? Três meses, 3,35%. Nos seis meses, 5,35%. E em 12 meses, 9,76%. E agora, olha nesse outro gráfico, o que a gente vê? Que os dividendos, eles são, sim, recorrentes, tá? Gente, olha lá, constantes. A gente vê que paga dividendos recorrentes, sim. É um fundo bem diversificado e bem completo. Agora, volta pra cá. E teve um outro fundo que eu comprei também, que eu gosto muito. Que é ele, o XPLG11. XPLG11, que é um fundo de tijolo especificadamente... Tá certo a palavra, meu irmão? Eu tô achando especificamente focado. Especificamente focado... Isso aí, ele é focado em alpões logísticos. Agora, esse fundo é bem diversificado? Vamos dar uma olhada? Coloca aí na tela, por favor, meu menino. O que a gente vê aqui? Olha lá, tem 13 ativos. Tá em seis estados. São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Quer dizer, é um fundo bem diversificado e está em estados diferentes. Agora, volta pra cá. Eu não ia deixar de trazer. Veja aí nessa tela os indicadores também importantes, fundamentalistas desse fundo. O que a gente vê? Liquidez diária muito boa, de R$33.165. Teve seu último rendimento em 0,70. Tem excelente patrimônio líquido, 3,1 bi. E o PVP volta pra cá em 0,82. Está abaixo de 1, você está pagando com promoção. Carol, eu vou sair comprando? Não, meu amor. Vai devagar. Vá comprando aos poucos. Veja se faz sentido na sua carteira. Ok? Não é pra você ir lá, vou comprar tudo que a Carol está falando e copiar a carteira. Não. E eu vejo isso acontecer, Catochinha. Bastante. E nós aqui não queremos fazer recomendação. Nós queremos que você estude. E agora vamos ver os dividendos. Isso é importante. Paga um bom dividendo aqui. Mas e lá atrás? Põe aí, por favor, essa imagem pra gente ver. O que a gente vê aqui, ó? Nos últimos 3 meses, 2,18%. Nos últimos 6 meses, 4,27%. E nos últimos 12 meses, 8,31% de dividendos. E agora, trocando pro outro gráfico, olha lá. São dividendos bons. São dividendos recorrentes. Então, é importante que você olhe os dividendos. Mas, volta pra mim, são recorrentes. E enchi o meu carrinho com esses fundos imobiliários que eu contei pra você aqui. Agora, Catochinha, seguinte. Você quer saber um vídeo completasso sobre fundos imobiliários? O que são? Como investir? Quais são os tipos? Você quer, meu amor? Então, você faz o seguinte. Você vem aqui e comenta, eu quero. Certo, Catochinha? Certo. Se você quiser, eu vou vir aqui trazer o relatório aqui, o roteiro aqui de horas e horas, com o maior amor pra você. Comenta aqui, eu quero, Carol. Eu quero saber mais. Eu quero saber o que são fundos imobiliários, os setores. Quero saber como, né, investir. Só comenta aqui, eu quero. Certo? Porque quem manda aqui é você. Eu e o Catochinha, a gente é funcionário de vocês. Certo, meu menino? Somos. E você é pior, porque eu sou funcionário de vocês e você é meu funcionário. Funcionário, funcionário, funcionário eu. Por hoje é só, meus amores. É meu braço direito. Por hoje é só, meus amores. Um beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe, o futuro agradece. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.